Em volta da mesa acontecem as coisas prazerosas, em volta da mesa a gente tem conversas importantes e gostosas e por isso eu tô gravando aqui na cozinha da minha casa pra gente comemorar o nosso encontro e comemorarmos a nossa sexta e última videoaula aqui da série de videoaulas a respeito do Victor Frankl. Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e hoje a gente tá em volta da mesa, te convido a fazer um café, né, pra sentar aí comigo pra estudarmos juntos. Essa é a nossa última videoaula de uma série sobre o livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. As outras cinco aulas estão disponíveis aqui pra você que perdeu, né, essa continuidade aqui no YouTube. Aproveito também pra te convidar, hoje dia 6 de maio eu vou fazer uma live interativa, então você pode entrar lá no Instagram, abrir a sua câmera e mandar a sua pergunta, conversar um pouquinho comigo. Assim, é uma forma que eu pensei pra gente poder se aproximar um pouco mais, né, se conhecer um pouco mais e também entre vocês que acompanham o nosso gabinete, vocês também, né, se aproximarem de alguma forma. Então, dia 6 de maio, às 18 horas, também de novo, né, prepara o seu cafezinho e sente comigo pra gente conversar e tirar dúvidas sobre prática clínica e sobre as videoaulas, né, do Victor Frankl aqui, que a gente fez aqui no nosso gabinete. Jorge, não faz assim não, bebê, você tá atrapalhando a aula, tá roncando, bebê, viu? Tá roncando, né, meu príncipe? Ele ronca muito. Vem cá, vem. Parabéns. Saí, sacota. Sem dormir, sem dormir, pra não roncar e não atrapalhar a videoaula de hoje. Você deve ter visto que a última parte do livro, chama A Tese do Otimismo Trágico, foi inserida em 1984, né, praticamente 20 anos depois. O livro é de 46 e na edição de 84 fizeram essa inserção, né, carregando essa expressão otimismo trágico. Otimismo é uma palavra que vem de uma raiz que significa melhor. Então, na ideia da logoterapia seria aplicar o melhor possível, fazer o melhor possível dentro de uma determinada situação, né, fazer o resgate de um melhor possível dentro de uma determinada situação. E aí o Frankl apresenta pra nós a tríade trágica. Ele vai dizer que a tríade trágica, né, da vida é o quê? A dor, a culpa e a morte. E aí ele faz uma pergunta, como seria possível dizer sim à vida? Todos nós, né, em determinados momentos da nossa existência, passamos por situações de compressão em que parece que viver é muito difícil, viver é muito pesado, né, viver é muito complicado. Guimarães Rosa disse que viver é muito perigoso. E em determinadas situações, então, a gente sofre essa compressão de uma forma que parece que a gente não quer viver, que a gente não quer dizer sim, né, tudo fica sem sentido. E aí, então, como que eu venço a morte, a culpa e a dor? A partir desse otimismo trágico que significaria fazer aquele caminho de sentido apresentado na quinta aula. Vou recapitular aqui. Como que a gente encontra sentido, ou melhor, como que a gente constrói sentido pra vida? A partir dos valores criativos, que seria, então, nos permitirmos criar, nos permitirmos nos dedicarmos a uma causa, né, a uma construção, né, a criação de algo, a uma causa. Dois, seria os valores, seria, então, a gente fazer um resgate desses valores de experimentação, valores de experiência, em que a gente consegue ser amado, em que a gente consegue amar e ser amado, experimentar o amor, não é um amor erotizado, e experimentar aquilo que está dado, né, na natureza e na beleza. Então, na contemplação do belo, na contemplação da natureza, na contemplação do amor, né, então, seria a experimentação, valores de experiência. E terceiro, seria a partir do sofrimento, quando eu tenho um sofrimento que ele é inevitável, uma situação que ela é inevitável, eu consigo fazer valores de atitude, que seria, então, eu me posicionar diante daquilo, decidindo como eu vou enfrentar aquela situação que foi inevitável. Por exemplo, um diagnóstico, né, essa situação atual em que a gente está vivendo, da questão da pandemia. Então, como eu vou fazer enfrentamentos, me permitiria, então, realizar valores de atitude, né. Então, a partir desses três caminhos, que o Frankel vai dizer que eu consigo construir sentido e significado, né, pra vida. E aí, quando ele está falando do otimismo trágico, então, seria dizer sim, apesar da dor, da culpa e da morte, fazendo o resgate do melhor possível, da indeterminadas circunstâncias e indeterminadas situações. Gabi, isso se parece muito com um monte de literatura que a gente vê, de autoajuda, com um monte de literatura que a gente vê sobre essas questões do sofrimento, né. É verdade. Inclusive, porque muitas pessoas usam o Frankel da maneira errada. Usam o Frankel a partir de um olhar muito simplificado, né. E eu acho que aqui a gente tem uma teoria simples, simples, porque ela é feita a partir de uma vivência do autor num campo de concentração nazista, né. Pelo menos ela é complementada, ele já trazia muito disso antes da vivência do campo, mas ela é fundamentada a partir dessa vivência. E aí, o que que você tem no campo de concentração nazista? Sofrimento intenso que te permite se conectar com o mais essencial da vida, com o mais importante da vida. Então, por isso que eu entendo que ele apresenta algumas coisas de uma forma mais simples, né. Não tem aqui white people problems, né. Não tem aqui, nessa teoria, algum espaço para algumas questões que a gente vai trazendo e, claro, nos incomoda, nos faz sofrer, mas aqui não tem esse espaço, né. Digamos assim, porque ele está falando de uma existência do ponto de vista de alguém que esteve ali num campo de concentração nazista. Então, eu diria que a complexidade dessa teoria está justamente na sua simplicidade. E sim, ela é muito utilizada de forma errada, né, e banalizada. Então, eu acho que a gente tem essa tarefa e esse cuidado, esse zelo, né. Para entender que não é autoajuda. E aí, aproveito para te dizer o que que é autoajuda. Autoajuda é quando a gente tem a responsabilização unicamente em cima do sujeito. Autoajuda é quando a gente diz que A leva necessariamente a B. E aqui não é isso que a gente está construindo. Você que assistiu essas seis videoaulas, provavelmente consegue identificar que não é isso, né. Então, gente, quando ele faz essa pergunta, né, como eu poderia dizer sim à vida, a resposta, parte da resposta passa por esse lugar, desse caminho de sentido. E também, ele vai dizer o seguinte, quando você tem um paciente que leva um desejo pela morte para a clínica, né. Quando ele enuncia esse desejo, é muito importante que a gente pergunte a esse paciente o que mantém ele vivo. O que, claro que com muito cuidado, né, não dá para aplicar isso indiscriminadamente de uma forma tão direta como eu estou te contando aqui. Mas é importante que a gente construa na conversa elementos que dê para o cliente perceber que se ele se mantém vivo é porque existe aí alguma razão de desejo que o movimenta, né. Então, quando alguém também te conta a respeito, né, do desejo pela morte, aí eu estou falando de uma tentativa, de uma possível tentativa de suicídio, essa pessoa te conta manifestando o desejo de viver, né. Ela faz uma confissão, mas é uma confissão que conta sobre o desejo de viver, porque senão ela não contaria também. Eu não estou aqui banalizando, por favor. Estou dizendo que quem fala não faz, não é isso. Eu estou aqui te dizendo que alguém que conta, que enuncia nesse enunciado, carrega-se muito o desejo de viver, né. Então, é aí que você tem muitas coisas ao seu favor, né, de fazer caminhos de aposta com esse cliente e, então, trabalhar com fatores protetivos e com fatores de risco. Identificando quais são os fatores protetivos e quais são os fatores de risco. E aí, também, muito especialmente, gente, entendendo e acolhendo esse cliente de uma forma que ele possa experimentar com você, terapeuticamente, o afeto e o amor. Então, isso é uma função muito importante do terapeuta, acolhimento, afeto, amor. Porque talvez isso já abra uma porta pra esse cliente fazer o quê? Valores de experiência. Na terapia, ele tem um espaço diferente. Ele realiza na terapia um espaço de conversa que mostra pra ele que lá na vida dele, que tá caótica, é possível fazer alguma coisa diferente que se assemelha a esse espaço de acolhimento que ele tem na terapia. Então, é, às vezes, o espaço terapêutico ali, né, da conversa, da clínica, ele é a luz no final do túnel. Porque revela de outra possibilidade que esse paciente não conhecia. De acolhimento, de afeto, né, e te dá tempo. Tempo pra você trabalhar com ele questões aí de amparo, né, questões de construção. E questões importantes de que cada caso carrega. Então, eu gosto muito de usar esse recurso que eu mencionei aí de discutir com o cliente do desejo dele também pela vida, né. E também de discutir com o cliente a respeito do, claro, obviamente, do desejo dele pela morte, né. E aqui uma curiosidade, a minha tese de doutorado é sobre o direito de morrer, fazendo uma defesa ao direito de morrer, né. É uma curiosidade, mas esse direito de morrer sendo defendido em determinadas circunstâncias, né. E aí eu tô falando do suicídio assistido, da eutanásia voluntária. Diferentemente dessas questões aqui que eu tô apresentando pra vocês na prática clínica. Mas em outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso. Aqui no canal eu fiz um vídeo breve sobre isso. Não é o nosso foco aqui, né. Eu gosto muito de ganhar tempo com o meu paciente. Ganhar tempo é dizer, olha, por 20 anos essa situação ficou horrível. Foi construída horrível como está horrível e como está difícil. E eu preciso que você me dê um tempo. Preciso que você dê um tempo pra nós aqui. Que você aposte no que a gente tá fazendo aqui, né. Então ganhar esse tempo é muito útil e muito potente na clínica, né. E eu acredito muito que a gente, nessas questões de suicídio, a gente aposta também no vínculo. Não é só o vínculo que segura, obviamente, mas uma aposta no vínculo é muito fundamental. E transformar, como o Frankl disse, essas questões de ausência de sentido, trazer pra um mundo mais concreto, né. Concretizar isso em pequenas ações, em pequenos passos, em pequenos movimentos na vida atual desse cliente. Então, quando eu faço uma vivência imaginativa com esse cliente e ele me conta como seria uma vida com sentido e com significado, a gente tenta buscar de um futuro imaginado, buscar de um futuro idealizado, pra aplicar no aqui e no agora desse cliente. É isso que o Victor Frankl vai falar, né. Sempre o sentido precisa ser concreto no universo do cliente, né. Concreto no universo do cliente. Então, é muito importante eu entender que esse pedido do meu paciente, ele é um pedido de esperança, né. Que é anunciar essa dúvida sobre a vida, é também anunciar uma esperança com isso. E aí o terapeuta entra fazendo essa sustentação de vínculo, de afeto, de performatizando uma possibilidade de uma existência diferente, né. A Gabi, isso é muito pesado, né, pra nós terapeutas. Muito pesado, muito pesado, a nossa profissão não é fácil, né. Mas é bonito e é muito bonito ver acontecendo esse resgate de sentido. Muito bonito ver que aí você pode trabalhar com a rede desse paciente, com a família desse paciente também, né. Em sessões conjuntas, num trabalho de uma conversa, né, tentando ver o quanto que dá pra movimentar dessas pessoas. A gente tem um atravessamento religioso na teoria do Frankl, quando ele vai falar do inconsciente espiritual, quando ele vai falar do supra-sentido, quando ele vai falar, né, de uma conversa do homem com a religiosidade também. E aqui evidencia pra nós, eu tô com esse livro aqui, chama A Presença Ignorada de Deus, é do Frankl, né. Traduzido para o português, é um livro que tem questões complexas da logoterapia, complexas da ideia dele. Um livro que, na língua portuguesa, carrega problemas de tradução, né. Mas pra te contar isso, assim, que o essencial da teoria é o que nós vimos nesses cinco, nesses seis encontros. E pra te dizer que, quando ele vai falar dessa questão da religiosidade, aqui é inevitável que um autor não se comunique com a sua intimidade quando ele tá construindo uma teoria, né. Por isso que, no primeiro aula, eu te disse, como eu conto uma história, faz toda a diferença. Porque essas histórias são enunciadas a partir da minha visão e da minha experiência. Então, quando um autor tá produzindo conteúdo, ele produz isso a partir dele, da experiência e da vivência dele. Então, como seria trabalhar com os clientes a partir dessa compreensão de fé do cliente? Logoterapia não é uma questão religiosa, não é uma abordagem, não é psicologia cristão. O Frankl nem era cristão, ele era judeu. Mas não é uma psicologia religiosa, não é nesse sentido. É porque ele vai ter um respeito muito grande às crenças do paciente. Ele vai ter um respeito muito grande à manifestação, à profissão de fé do paciente. E isso, pro psicólogo, é muito importante, porque faz parte do mundo daquele cliente. O que eu não quero do meu paciente? Eu não quero que ele tenha uma religião que o capture e que ofereça pra ele uma visão de mundo que o oprima. Eu não quero isso. Eu não quero que nenhuma relação do meu cliente carregue essa opressão. Eu quero que na relação dos meus clientes, as relações dos meus clientes, eles tenham liberdade, eles tenham oportunidade de escolha, eles tenham crítica, eles tenham possibilidades de ampliar a visão deles a respeito daquelas realidades. Então, quando eu tenho um cliente religioso e ele traz pra mim questões de fé, é importante a gente discutir com ele como que ele foi construindo essas noções, né? Que lugar essas noções ocupam pra ele? Então, ele traz, às vezes, um conflito religioso, né? Deus aparece pra ele como uma figura, que figura seria essa, né? A gente conseguir fazer essa identificação na conversa, respeitando essa religiosidade e entendendo que pra aquele cliente, a profissão de fé dele é útil, importante, necessária, às vezes visceral, né? Então, gente, cuidado com uma psicologia que tenta combater a fé, porque vai olhar a fé como fraqueza. A fé não é fraqueza, não necessariamente é fraqueza, a fé pode ser um jeito possível de viver e um jeito muito bacana e importante que essa pessoa encontrou sentido. Então, eu lido com o conflito religioso dessa pessoa como eu lidaria com qualquer outro conflito, como qualquer outro conflito. Então, eu entendo que, na prática, a logoterapia anuncia isso, um respeito à possibilidade de escolha desse cliente em viver esse suprassentido, em viver, aí sim, um sentido para além das questões da racionalidade, podendo exercer a fé dele. E aí, eu tento fazer, na minha prática clínica, com que essa fé seja o mais útil possível, porque é que você vai querer derrubar a fé do seu cliente, né? Então, eu trabalho me utilizando, utilizando isso ao nosso favor, ao nosso favor, tá bom? Então, cuidado com teorias, cuidado com pessoas que vai fazer uma mistureba de psicologia da religião, no sentido, assim, de misturar a prática clínica com religiosidade. Isso não é psicologia, tá? Isso não é clínica, isso é antiética. Isso é uma prática que foge às questões éticas da psicologia, né? Mas cabe, sim, o respeito, enfim. Então, é essa a questão aqui que a gente precisa entender da logoterapia. Eu espero que você tenha gostado, te peço para se inscrever aqui no meu canal, né? E deixar um joinha aqui, como eu disse, se você publicar uma foto lá, um print, aí, dizendo que você finalizou, me mostrando o seu caderninho aí, e um print que revele que você fez essa aula, para mim é muito importante, porque ajuda a divulgar o meu trabalho, aquilo que eu tenho sonhado em construir com a psicologia aqui no meio digital. Um beijão para todo mundo, espero você dia 6 de maio, às 18 horas, na live interativa, para a gente bater papo, tirar dúvida, se conhecer um pouquinho melhor, e toda segunda-feira aqui no nosso gabinete também tem vídeo. Um beijão em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo aguardando o convite.